Oh 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 Essa história em Vincent Tyson agora vai contar Sobre o mais lindo poderoso dos anjos de Deus Sempre à direita conselheira ao lado do altar Fiel ao trono do Senhor como se fosse seu Ele está acima das estrelas, reina nas nuvens como criador E Deus olhava, sentia a tristeza, anjo criado para o seu louvor E o grande rei lançou céu abaixo, ao mundo escuro chamado Sheol Sabe por que suas asas queimaram, porque chegou perto demais do sol Anjo caído, anjo banido, tocou, ungido, queimou no abismo Anjo, anjo caído, anjo banido, tocou, ungido, queimou Anjo caído Essa história em me citar só agora vai contar Sobre o mais lindo poderoso dos anjos de Deus Sempre à direita conselheira ao lado do altar Fiel ao trono do Senhor como se fosse seu Ele está acima das estrelas, reina nas nuvens como criador E Deus olhava, sentia a tristeza, anjo criado para o seu louvor E o grande rei lançou céu abaixo, ao mundo escuro chamado Sheol Sabe por que suas asas queimaram, porque chegou perto demais do sol Anjo caído, anjo banido, tocou, ungido, queimou no abismo Anjo caído, anjo caído, anjo banido, tocou, ungido, queimou no abismo Anjo caído A CIDADE NO BRASIL